A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os visualizadores do canal BPV TV 2 Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Campos para mais uma videoaula em nosso canal E na videoaula de hoje, no tutorial de hoje, eu vou estar ensinando a todos como colocar sua logo em qualquer um dos seus vídeos De uma forma bem simples Então vamos a videoaula agora no BPV TV 2 Bem pessoal, vamos então com o nosso Sony Vegas aberto Você deve trazer para a timeline o vídeo que você quer trabalhar Trazendo o vídeo para cá, nós vamos colocar Está vendo? Aqui é o vídeo, vídeo teste meu aqui Enfim, então nós queremos colocar a nossa logo A logo do nosso canal, do nosso site, enfim A nossa marca aqui no nosso vídeo Isso é importante, pastor? É irmão, mas é importante por quê? Porque, vamos supor que você não coloque Uma outra pessoa pode estar fazendo aí o download do seu vídeo E fazendo aí um upload para o canal dela com o seu vídeo Enfim, tá? E com a sua logo, mesmo que a pessoa faça isso Todo mundo vai saber que esse vídeo pertence ao teu canal Tá bom, tá bom? Então, motivo aí de segurança E eu boto mais, né? Por questão até mesmo de estética Eu acho que fica bacana Tá bom, pessoal? Então vamos lá Primeira coisa, o vídeo aqui Vamos botar uma pista de vídeo Inserir uma outra pista de vídeo, tá? Botão direito do mouse aqui Insertar a pista de vídeo Ou aqui também, insertar, tá? Tanto faz aí Aí você vai colocar aqui A nossa linha aqui Aonde você quer que a logo comece Tá? Marcou Vamos pegar lá a logo Para isso você tem que ter já uma logo feita Tá, pessoal? Quem não sabe como criar uma logo marca Procura aí o vídeo no nosso canal De repente De repente não Vou deixar até na descrição aí O link, né? Eu vou deixar o link aí Para esse vídeo aí Tá? Então vamos para o cadê Cadê? 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 Aliás, eu estou até para fazer, pessoal É aqui no canal que está a imagem Eu estou até para fazer um novo vídeo Uma nova vídeo-aula Mostrando aí para as pessoas Como criar um logo Tá? Mas eu quero fazer no Photoshop Tá? O Photoshop é mais prático para poder fazer Aqui dá mais trabalho A minha eu criei Na época eu não Eu não fazia vídeo-aula de Photoshop Então eu criei aqui mesmo no Sony Vegas Tá bom? Bom, eu botei a minha logo aqui Então eu quero que a logo Ela pegue daqui Até o final do vídeo Um exemplo, tá? Bom, a logo está aqui Sempre lembrando, pessoal A logo Aquilo que você quer mostrar no seu vídeo Tem que ficar em cima do teu vídeo Porque se ficar embaixo Não vai aparecer Tá? As coisas Elas aparecem aqui na linha do tempo Nesta ordem aqui mesmo As coisas em cima Aparecem primeiro Do que as coisas de baixo Então nós vamos agora Centralizar esse logo Você vem aqui Nessa janelinha Evento pancrop Abre Tá? Aqui com o botão Do meio do seu mouse Se eu não me engano É scrolls Sei lá Qual o nome disso aqui Esse botão que roda, né? Você afasta aqui Para você ter uma noção Uma visão bem ampla Para você poder estar diminuindo Agora A dica aqui Que eu peço Que eu falo para vocês Tá? Vem aqui, pessoal Neste campo aqui E clica aqui em cima Ele vai demarcar aqui Tá? Pastor, por que Que isso é importante? Eu explico para você Se você for mandar O seu vídeo Para o YouTube Tá? É O teu vídeo Ele parece Por completo Aqui Como está mostrando aqui Mas vamos supor Que a pessoa Ela assista O seu vídeo Através de uma televisão Vai parecer Só que está dentro Desse quadrado aqui Tá bom? Então se você Não usar aqui Por exemplo Tá? Deixa eu arrastar aqui Deixa eu diminuir A logo Vamos botar aqui Desse tamanho Tá? De bom tamanho Aqui Ó Tá? Vamos supor Que eu bote ela aqui Tá vendo? Bem no cantinho Na tela aqui Está aparecendo Mas se a pessoa For visualizar O seu vídeo Até mesmo Através do YouTube Num Numa televisão qualquer Tá? O seu logo Vai aparecer Pela metade Pessoal Então Tenha sempre cuidado De usar Esta ferramenta Aqui Tá? Superposições Pra poder você Ter uma O ideal É você programar O seu vídeo Pra todas as plataformas Né? Então televisão É que nem aquilo As gravações Por exemplo Da hora da palavra Eu coloco no canal Mas também eu faço DVD Então quer dizer No DVD Vai pra televisão Aí Então eu tenho que fazer Uma coisa legal Então com essa linha Aqui Você tem Como ter uma noção Aqui ó Se você botar aqui A pessoa assistindo A televisão Vai aparecer bem No cantinho Então também Eu não acho Também legal Então Você pode colocar Aqui mais ou menos Que ela vai aparecer Como lá O logo Das emissoras De televisão Né? Que aparece aí Tá? Fica bem bacana Você pode usar Aqui Você pode usar Aqui em cima Tá? Lembrando Sempre dentro Desses dois quadrados Aqui Vai ficar Você pode usar Também aqui Só não pode Passar pra cá Tá vendo? Que aí vai cortar A sua logo Vai ficar feio Tá bom? Aí você pode também Determinar o tamanho Botar menorzinho Ainda E passou Que ele é menor Do que isso Tá? O pancrop Aqui ele tem um limite Tá vendo? Não vai mais Menor Que tamanho Que tem esse Mas você pode Fechar aqui E vir aqui Nessa ferramenta Aqui Movimento de pista Clica nela Vai abrir aqui Tá vendo? Vai abrir aqui Aí você também Pode estar Diminuindo aqui Deixa eu botar Aqui na Total aqui Você pode estar Diminuindo aqui Mas sempre Observando a proporção Tá? Ó Ó Isso fugiu aqui Você pode diminuir Mais ainda Aí você acerta Vai acertando Vai acertando Tá vendo? Bem pequenininha Você bota o tamanho Que você quiser Aqui também Você tem a opção De arrastar Tá vendo? Tá? Ficou bem Minúsculo mesmo Mas aparece Aqui não está nem aparecendo Mas aparece Na televisão E no vídeo Vai aparecer sim Tá vendo? Bem pequeno mesmo Tá bom pessoal? Era isso que eu queria mostrar Para vocês hoje Bem simples Bem fácil Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esqueça De deixar um comentário Pessoal Dar sugestões Enfim Divulgar Dar o gostei O like Favoritar Adicionar Os seus favoritos Isso ajuda Bastante Na divulgação Dos vídeos E automaticamente Divulga também O nosso canal Nosso canal chegou aí Recentemente Acho que A numeração De 500 inscritos Eu sei que É pouco Em relação A tantos Outros canais Grandes Que nós temos Aí no Youtube E glória a Deus Por isso Porque Muitos canais bons Eu mesmo Aprendi muita coisa Através do Youtube Através desses canais Então Mas Nosso canal Está novo E eu também quero Pessoal Em nome de Jesus Está chegando em um patamar Também Com bastante inscritos E eu preciso Da ajuda De cada um de vocês Então Você que curte o canal Você que apoia Esse trabalho Não esqueça De divulgar De ajudar Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos E até a próxima Videoaula Em nome de Jesus